Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de skincare routine. Hoje vou-vos fazer a minha rotina de skincare routine. A minha rotina de skincare routine, a minha rotina de tratamento facial da manhã. Acho que faz mais sentido fazer dois vídeos para isto. Portanto, o vídeo de hoje vai ser a falar só dos produtos que eu uso de manhã e o próximo vídeo será a falar só dos produtos que eu uso à noite. Já sabem, como sempre nestes vídeos, eu tenho sempre de dizer, eu não sou skincare specialist, não sou dermatologista, não tenho nenhum curso de skincare. Isto é o que funciona para mim e vocês perguntam-me acima de tudo muito o que é que estás a utilizar, porque ou gostam como está a minha pele ou qualquer coisa, ou querem saber algumas sugestões de produtos porque usamos coisas parecidas, portanto, é por isso que eu faço estes vídeos. Pesquisem sempre, principalmente com produtos de skincare, pesquisem sempre o que é que eles fazem, se são os mais adequados para vocês. Se podem utilizar, testem sempre antes de utilizar, porque o que a minha pele aceita e gosta não vai ser o mesmo que a vossa pele vai aceitar e gostar. Isto são só sugestões, coisas que funcionam para mim, mas filtrem daqui o que acharem que faz sentido ou não, tendo sempre em consideração que eu posso estar a dizer alguma bacurada, como é óbvio, porque a minha profissão é maquilhadora e não dermatologista. Mas o vídeo de hoje vai ser então a minha rotina de skincare de manhã. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, o único passo que eu já fiz foi lavar o rosto, que obviamente não dá para fazer aqui. Faço normalmente no lavatório com água morna e eu antigamente usava sempre o mesmo cleanser, tanto para amanhã como para a noite. Neste momento tenho estado a fazer um cleanser mais virado para, entre aspas, secar a pele, purificar, mais virado para poros, etc. a limpeza profunda de manhã e o mais hidratante e mais gentil à noite. É assim que eu tenho estado ultimamente. Isto até foi uma dica de uma amiga minha que usou dois cleansers completamente diferentes. Desde sempre, uma manhã e uma à noite, eu pensei, bora experimentar e estou a gostar. Estou a gostar da cena de ter dois cleansers diferentes. Então, de manhã tenho estado a utilizar, desculpa, as minhas alergias estão demais. Eu estava a comprar as alergias, mas na verdade, eu estava com Covid e não sabia. Aliás, ainda estou. Mas estou bem. De manhã tenho estado a utilizar, nos últimos dois meses, este novo The Benefit, que é mais virado para poros, que é o The Porefessional Glute Cleaner. Pore Purifying Foaming Cleanser. Portanto, é um cleanser mais virado para poros. Obviamente, esta linha da Benefit é toda, é uma linha de aspas de skincare, mas é especificamente uma linha de pore care, que é assim que eles chamam, que é especificamente skincare para poros. E então, ele diz que visivelmente remove sujidade, óleo e impurezas, tem extrato de limão para ajudar a que os poros fiquem mais pequenos, tem também um efeito de ajuda com a secreção da oleosidade e para purificar a pele. E, portanto, ele diz que pode usar, obviamente, de manhã ou de noite. Eu os tenho que estar a utilizar de manhã. Eu acho que ela é tipo um meio termo de purifica, limpa bem, faz boa espuma, mas não resseca demais. Está ali naquele meio termo. Estou a gostar. Normalmente sai, eu tiro tipo dois pumps, o pump sai muito a pouca quantidade, tiro dois pumps e é assim meio em gel transparente e depois faz assim uma boa espuma e o cheiro é muito bom e limpa muito bem. Fica assim, então, a pele, que eu acabei de levar e, portanto, este é o da manhã. Depois, peritónico, e esse já vou começar a fazer convosco. Eu de manhã tento que a minha rotina seja relativamente rápida, porque eu não tenho tanto tempo e eu estou sempre atrasada. Normalmente, eu nem sempre uso tónico, sinceramente. Às vezes passo logo para o creme de olhos, mas quando uso tónico, ou vou para o da Paula's Choice, eu não uso todos os dias, porque isto às vezes é um bocado intenso todos os dias. Este, especificamente, tem muito bom papel de mistas odiosas, que é o Paula's Choice Skin Perfecting 2% PHA Liquid. Portanto, é à base de 2% de ácido salicílico. Mais uma vez, ajuda também com os poros. Eles, os dois juntos, são muito bons, embora sejam de marcas completamente distintas, mas têm, entre aspas, o mesmo efeito, o mesmo propósito, que é ajudar com os poros dilatados. Ajuda a tirar a porcaria dentro dos poros, ajuda a amaciar e a iluminar a pele e deixar o tom da pele... O tom da pele, não, desculpem. A textura da pele mais lisinha e também absorve rapidamente. Ele tem uma textura que... Há muita gente que não adora a textura disto, porque isto é assim uma textura meio parece óleo e eu posso aplicá-lo hoje convosco para vocês verem. Parece meio um óleo, mas ele absorve imediatamente na pele. Deixa assim um resíduo, digamos assim, mas quando eu meto os outros produtos, depois deixo-te o sentido. Se vir o meu nariz muitas vezes vermelho durante este vídeo, é porque eu não estou a conseguir parar de me suar por causa das minhas alergias. Quando não vou para o da Paula's Choice ou não uso nenhum, vou para este aqui que já é uma vertente mais hidratante. Depende de como eu sinto a minha pele. Se eu sinto que a minha pele está a precisar de algo mais hidratante, vou para este aqui, este já está quase a acabar e eu vou panicar quando isto acabar. Aliás, não vou panicar, eu vou ter que comprar simplesmente um novo, muito em breve. Este é o COSRX Advanced Snail 96 Mission Power. Este é, destes produtos todos, o único que eu também muitas vezes uso à noite, porque isto é muito único. Isto para dar hidratação à pele é do melhor que há. É assim tipo um gel viscoso, meio baboso. Isto é à base de 96% de secreção de baba de caracol. E é uma essência, isto não é bem um tónico. É uma essência, é quase como se um tónico e um zero tivessem tido um filho, sabe? Extremamente hidratante. Isto para dar aquele aspecto plump, preenchido, luminoso, hidratado e de juiciar a pele é a melhor cena que eu já experimentei do género. Lá está. Este às vezes vai de manhã, outros vezes também vai à noite, outras vezes vai tipo nos dois momentos, porque é absolutamente maravilhoso. Hoje, por acaso, vou a este preço da Paula's Choice e vou-vos mostrar como é que ele fica. Eu vou pôr só um bocadinho aqui na pele, porque ele é altamente concentrado e, como vos disse, é assim meio oleoso. Parece tipo água. Parece sim aqui nas mãos. Parece água, mas ele na verdade é em textura meio tipo óleo e eu ponho assim nas mãos diretamente. Tanto um como o outro, eu não uso algodão. Nos tónicos que eu usei a de seis, os ácidos glicólicos da vida, etc., eu gosto de utilizar um tónico, um tónico não, um algodão, porque ele também faz um género de exfoliação física muito sutil, mas faz. Mas nestes não, nestes eu quero que absorva tudo na pele e eu adoro este produto da Paula's Choice, lá está. Parece que apliquei um género de óleo na pele e há muita gente que não gosta disso, principalmente malta com pele oleosa, que é para quem este produto é destinado, mas isto absorve o que eu não chamo. Isto absorve e deixa, claro que deixa assim este glow, que parece que puxa realmente um óleo, mas ele absorve imediatamente. Ele não fica, eu pelo menos não o sinto. Eu passado um bocado não o sinto na pele e quando meter outras camadas de produtos em cima, simplesmente desaparece esta sensação. E a verdade é que isto deixa a pele luminosa com um aspecto muito, muito bonito e ajuda a alisar o grão da pele, que é o que se quer. Depois, passamos para creme de olhos. Neste momento tenho estado a utilizar este, já estou a utilizar para ir desde Março ao Fevereiro. Isto dura tanto, tanto tempo e é maravilhoso. Ainda nem é meio voo e uso todos os dias religiosamente. Este estou a utilizar de manhã porque eu acho que estas esferas, as metálicas, que é o aplicador basicamente, são maravilhosas para aplicar de manhã. Aquela sensação mesmo refrescante para acordar. E obviamente tem cafeína, a cafeína ajuda a iluminar a zona de baixo dos olhos, ajuda com a olheira e com a iluminação da pele. E obviamente eu sinto que isso é muito mais preciso, principalmente durante o dia e à noite uso um creme se calhar mais hidratante, sabem? Mais hidratante, mais cocooning. Portanto, este tenho estado a utilizar no contorno ocular todos os dias de manhã, que é da L'Oreal Revitalift Filler com ácido hialurónico. Tem 2.5% de ácido hialurónico, que é imenso. Parece que 2.5% é pouquinho, mas normalmente os produtos de ácido hialurónico têm tipo 1% de ácido hialurónico, portanto 2.5% é bastante. Depois ainda tem cafeína. A cafeína, lá está como vos disse, ajuda muito a iluminar, ajuda com o efeito de puff, ajuda com as manchas escuras das olheiras. É maravilhoso. E então o que é que eu faço? Eu só uso isto sozinha, portanto eu vou literalmente com esta zona aqui das bolinhas e faço assim. Isto tem o efeito refrescante porque as bolas são metálicas e depois vir ao contrário e ainda tiro o outro pedaço, o resto do produto que está do outro lado e faço isto assim durante um bocado. Isto parece uma água, ou seja, não dá propriamente para vocês aplicarem assim e isto ser um massajador que faz com que o produto absorva. Não, depois eu tenho que ir lá com as mãos, massajar e estimular para ser absorvido pela pele. Mas esta massagem de manhã sabe-se super bem porque é refrescante e eu gosto muito como o meu contorno no colar fica porque fica hidratado, ajuda também com a luminosidade, mas não é pesado. É literalmente textura quase água que é o que eu adoro porque debaixo da maquilhagem assenta super, super bem, não deixa milha. Para quem gosta de uma cena refrescante, mas altamente hidratante e com algumas propriedades fichas para o zona ocular, este produto é maravilhoso e é super ignota por acaso. Por acaso não é dos produtos mais enquanto a Calorial tem, eu sinto que isto é high range da L'Oreal porque eu lembro-me que paguei para ir uns 17, 18€ por isto, não entendo. Como vos disse, estou a utilizar há cerca de 2 meses non-stop, ainda não gastei nem metade, portanto, embora tenha uma quantidade considerada normal, que são 20ml de bom produto de olhos, dura muito e rende muito porque é muito aquoso e muito líquido. Adoro este produto e lá está. Ele fica assim um bocado pegajoso, logo a seguir, como vocês conseguem ver, está assim a colar, mas isto depois passa esta sensação e os olhos ficam bem juicy e bem hidratados. Depois, como vos disse, esta rotina é para ser rápida, não parece, mas é o produto de olhos e depois os ingredientes que eu tenho de ter sempre na minha rotina matinal. Ácido hialurónico, para hidratar intensamente a pele e vitamina C, que vocês já sabem que eu adoro. Portanto, literalmente, antes de eu acabar com o creme, é ácido hialurónico e vitamina C. Vocês já sabem que o ácido hialurónico que eu mais uso, o meu favorito de sempre, é o da Inkey List. Já tive 50ml dos pequeninos e agora tenho um destes de 100ml dos grandes que é, então, o ácido hialurónico 3 vezes maior da Inkey List. Eu tiro 4, vai umas 4 a 5 gotinhas e já sabem que o ácido hialurónico, quem não sabe, o ácido hialurónico é mais facilmente absorvido pela pele, se a nossa pele estiver molhada. Eu durante muito tempo misturava água com o ácido hialurónico nenhuma, mas não é assim, disseram-me que tem que ser com a pele mesmo molhada. Portanto, eu tenho este spray aqui de água da aveia do Deli Plus, da marca do Mercadona e... borrifa assim na pele toda, rosto e pescoço, estou com a pele toda molhada e agora sim, vou com o ácido hialurónico. Não comam água. Espero até que ele absorva todo, porque vai ficar, vai passar uma fase, inicialmente está assim meio aquoso, depois passa a ficar meio pegajoso e depois absorve por completo e não deixa resíduo nenhum. Ácido hialurónico é basicamente um sérum de água para a pele. Todas as peles têm que usar, não devem usar ácido hialurónico, seja pele mista, pele seca, pele oleosa, pele jovem, pele madura, ácido hialurónico, é algo que nós produzimos na nossa pele, mas com o passar dos anos vamos produzindo cada vez menos. Portanto, é sempre bom, ir pondo ácido hialurónico na nossa pele e acho que nunca é demais. Por fim, antes de passar para o creme, eu tenho estado a utilizar este vitamina C. Já usei várias vitaminas C que adoro, vocês sabem que eu vou variando. Há produtos que eu tenho sempre obrigatoriamente na minha rotina e há outros que eu vou variando. Já usei vários sérums de vitamina C, agora estou a utilizar este que é de uma marca coreana que é da Skin & Lab e é o 15% Vita Energy Complex com vitamina C, Brightening Serum. Eu disse numa vídeo de Salvena que isto tinha 15% de vitamina C. É mentira, depois houve alguém que me foi corrigir e ainda bem, obrigada. Isto são 15% de complexos de várias vitaminas C ou vários ingredientes com vitamina C. Não quer dizer que seja 15% de vitamina C pura. No entanto, eu estou a gostar muito da textura dele. A minha pele fica luminosa, a vitamina C ajuda muito com a luminosidade da pele. Acima de tudo, para além da luminosidade, ajuda muito com manchas, aquelas manchas de hiperpigmentação do sol, que com a tendência com a idade é começar a ganhá-las. Eu estou a começar a ganhá-las aqui, são muito subtis. Como estava a dizer, já estou com o nariz vermelho outra vez, vitamina C para mim é um essencial, lá está, principalmente para ajudar com as manchas de hiperpigmentação que eu tenho. Algumas aqui é o pé dos olhos, são muito pequeninas, mas eu sei que a tendência é isto piorar, seja com a idade, seja hormonal, seja o que for. Manchas do sol cada vez mais são comuns e vitamina C é dos ingredientes que mais ajudam com isso. Já utilizei a da Paula's Choice previamente e adorei, agora estou com este. Também já utilizei um sérum da Revoxin e vitamina C, que eu gostei muito, o da Medicaid também é muito bom e a seguir vou utilizar um da Cosrx que tem 23% de vitamina C só para vocês estarem a par do que é que eu já usei de vitamina C que gosto e o que é que estou a usar agora, também adoro este. Este tem um preço muito amigável, o da Paula's Choice é maravilhoso, mas por exemplo, é andando-se a ter 10€ de valores. Este aqui, eu acho que este anda nos 15€, acho que não estou em erro, eu deixo assim uma pipeta inteira na minha mão, neste caso. Vem assim meio amarelada, as vitaminas C vêm quase todas assim meio amareladas e depois ponho nas duas mãos e vai para o rosto todo e pescoço. Este aqui é fixe a textura porque não é completamente líquido tipo água, parece que desaparece na nossa pele, mas também não é pegajoso e uma textura muito espessa que parece que não entra. É aquela textura meio, é mesmo tipo serum, sabe? Tem um bocadinho de viscosidade, mas quando vocês começam a aplicar no rosto, simplesmente absorve e desaparece, que eu gosto muito e agora está, como conseguem ver, assim de repente, pele extremamente luminosa, claro, agora tem aquela fase em que está assim meio pegajosa, mas depois absorve por completo e lá está, a vitamina C é essencial. Por fim, acabo com um creme de rosto hidratante, neste momento vou utilizar este da Paula's Choice que eu estou a gostar, mas não acho que é tipo incrível. É ter a textura, por exemplo, eu gosto mais do meu Ionic e a seguir a este, vou passar para o meu Ionic outra vez. Há vários cremes de dia que eu adoro, este aqui não vou parar aos favoritos porque eu gosto dele, mas não acho que é tipo wow outstanding, merece parar aos favoritos. No entanto, estou a gostar. É raro eu não gostar de produtos da Paula's Choice e não é que não goste deste, simplesmente a textura não é a minha favorita. Sensorialmente é assim meio esquisita. Isto é um creme e um protetor solar juntos e acho que é por isso que eu não gosto muito da textura porque o protetor solar em si nota-se que parece que tem mais uma textura de protetor solar do que propriamente em que tipo creme, sabem? E acaba por ser um bocadinho... Não sei, vocês vão perceber agora quando eu aplicar. Pronto, este é o Paula's Choice Youth Extending Daily Hydrating Fluid com SPF 50. Tem antioxidantes e tem extratos de plantas. Diz que é Water Light Fluid, ligeiro água que ajuda a minimizar a aparência de pores e ajuda com sinais de idade e ajuda com prevenção. O V é para pele normal, a oleosa, ele diz aqui em cima. E lá está. Ele é assim fácil de absorver. Em termos de ingredientes ativos ele é especificamente para amanhã e é por isso que eu estou a utilizar porque ele também tem SPF. Vocês não convêm utilizar um produto com SPF à noite como é óbvio. Portanto, eu uso um creme completamente diferente à noite mas estou a utilizar este amanhã. Ele parece tipo uma água, literalmente. Não é um creme barato. É assim mais para o carote. Estão a ver? Ele é assim super branco e parece um género de água branca. Parece literalmente, protetor solar. E agora, quando eu começar a espalhar vocês vão ver que eu fico toda muita branca. Não é que ele se sinta. Ele não fica pesado em termos de sensação na pele mas eu não sinto que estou a aplicar um creme hidratante. Eu sinto que estou a aplicar um protetor solar. Não sei. Não gosto de explicar. Não amo. Também não detesto. Estou neutra em relação a ele. Vou utilizá-lo até ao fim mas se um disser e se volto a comprar probably not. Mas pronto, sabem que eu não gosto de desperdício e acho que a minha pele está a saudar bem com ele embora eu não adore a experiência do pôr, não adoro a experiência e não adoro a textura mas a minha pele até se está a dar muito bem com ele e acho que está bonita. Não sei lá. Pronto. Às vezes temos que gostar também da experiência em si. Sabem que isto não é só ingrediente, ingrediente, ingrediente. A experiência também conta muito. Cada vez mais quando nos habituamos a skincare também pomos muito peso na experiência em si porque lá está isto também é um momento nosso não é? Estamos a despender tempo nisto e se gostamos de skincare principalmente como eu vocês sabem que eu adoro estas coisas. Também gostamos de sentir a experiência e lá está. Por exemplo, aquele creme da Ionique que eu estou sempre a falar sensorialmente é brutal brutal e a pele fica bonita e não sei pronto. Gosto mais. Este aqui deixa um quê de resíduo mas não é um resíduo que vai incomodar ninguém com pele oleosa. Eu acho que ele será um excelente creme para uma pessoa que não quer estar a complementar com o protetor solar a seguir. Vocês devem ser o complementar com o protetor solar a seguir portanto eu nem quero estar a dar muito incentivo a utilizarem só um creme destes com o protetor solar e creme. Portanto eu o que aconselho é aplicar uma quantidade normal de creme em que vocês se sentem confortáveis e secos e depois vão com o protetor solar e complementam o que é que eu vou fazer neste momento. Em termos de rotina de skincare matinal desse azete é simples é lavar tónico de vez em quando quando calha produto para os olhos para hidratar e iluminar e ajudar com a zona das olheiras ácido hialurónico para hidratar vitamina C para ajudar com as manchas e um creme um creme não vou dizer que um creme com o protetor solar porque eu não vou com o protetor solar. Agora vamos mostrar a termos de protetor solar os que eu tenho que estar a utilizar. Vocês sabem que eu adoro o protetor solar tenho 50 mil aliás eu vou fazer um vídeo só de protetores solares em breve porque eu tenho muitos que estou a utilizar agora e outros que já utilizei e outros de amigas que experimentei que acham bons para recomendar portanto em breve vai sair aqui um vídeo provavelmente quando vocês estão a ver este vídeo será ou para a semana ou para a outra em princípio ou para a semana vai sair só um creme de protetor solar mas posso-vos dizer que neste momento o que eu tenho estado a utilizar mais no dia a dia tem sido eu não vou aplicar agora o protetor solar porque eu vou estar por casa o dia inteiro a gravar portanto este será suficiente mas quando eu saio de casa ponho a maquilhagem ou não ponho a maquilhagem ponho sempre mais protetor solar para antes da maquilhagem tenho que estar a utilizar este da Purito este Daily Sunscreen é muito fixe esta é a reformulação daquele protetor solar da Purito muito famoso de há uns anos atrás e que eu adorava mas que não era protetor solar 50 esta é a reformulação e está brutal também gosto muito este é o meu favorito super guppensinho de sunscreen já tenho aqui outro para abrir porque é brutal é completamente transparente isto encontrou na Sephora também tem este é para experimentar só tenho aqui para vos mostrar que está na caixa que encomendei agora lá está houve muita gente que me falou de pós em protetor solar eu normalmente por exemplo quando tenho a maquilhagem muitas vezes perguntam como é que retocas o protetor solar duas em duas horas ou três em três horas quando tens maquilhagem e eu normalmente aconselho brumas tipo gosto muito desta da Agrade da Make Beauty que é baratíssima também há uma da La Roche-Posay a Anti Shine & Tell e os que eu também adoro e estou sempre a falar agora não tenho no momento mas normalmente eu uso mais o spray e houve já várias pessoas que me disseram Rita toma atenção porque há também os pós setting powders digamos assim que são protetor solar também eu vi que a Supergoop tinha uma protetor solar favorita é da Supergoop portanto comprei este agora ainda não o abri está assim na caixa para abri-lo muito em breve e vou testá-lo agora durante a próxima semana para depois ir parar esse vídeo de protetor solar este é o Resetting 100% Mineral Powder com SPF 30 e é um pote tipo translúcido basicamente e ele diz que então é só se fixarem a maquilhagem com este pote translúcido traz o próprio pincel e o pão cá em baixo se vão ver e estamos a fixar o rosto matificar e ao mesmo tempo a pôr o protetor solar em cima very interesting este ainda está para experimentar mas os que eu tenho mais a utilizar tem sido Purito este da Isdine o Fusion Water maravilhoso papel mas todas oleosas este é o meu favorito de sempre neste momento é o Beauty of Joseon Relief Rice and Probiotics todos estes coreanos este por acaso não é este dá para comprar em vários sítios Wells, Notinos, David, etc estes são todos coreanos e dá para comprar em todos no StyleVana tenho utilizado estes três muito e também tenho este numa vertente mais baratinha o da Revox também é muito fixe que é o Just Daily Sun Shield com ácido hialurónico e SPF 50 normalmente acabo sempre com o protetor solar e voar a minha vida seja com ou sem maquilhagem e temos então a minha skincare routine de manhã terminada e pronto é este vídeo espero que tenham gostado acho que faz mais sentido fazer então assim dois vídeos do que estar a fazer um vídeo gigante como tenho feito nos últimos anos em que é um vídeo de quase meia hora e eu até tenho de estar a cortar produtos porque são muitos produtos ao mesmo tempo e fica confuso a pessoa vê um vídeo e é tipo aí a falar-se de 50 produtos para amanhã 50 produtos para a noite fica muito confuso portanto assim dividindo as águas isto é a minha rotina de manhã fica muito mais simples para filtrar e para falar e eu posso debruçar-me mais em profundidade do porquê que eu escolho certos produtos e quais é que são os que eu mais gosto e parecidos que utilizei já do género e quero saber se estás comentando algum destes produtos alguma coisa que me aconselham mais parecida bora falar de skincare como sempre já sabem que eu não sou skincare especialista na nada sou só entusiasta mas quero sempre saber as vossas opiniões em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever para ter o canal e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau